Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Nossa, cara cagada mesmo. Olha. Meu cabelo pepucou todo, mas como assim mesmo? Hoje é 13 de março de 2023 e vai começar uma nova etapa na minha vida. A Levita completou 10 meses e hoje vai ser a primeira vez dele na creche. Nossa, Eduardo, você é louca, colocou o neném na creche. Ele está muito novinho. Gente, de tudo eu já escutei, tá? Mas eu tenho que ver o que é melhor para mim e para ele. Eu preciso trabalhar, preciso fazer muita encomenda de adesivo. Preciso focar no meu serviço. E ele toma muito do meu tempo. E eu entendo que ele é um bebezinho. Mas vai ser tipo um teste. Eu vou, eu levo ele. Se acontecer, ele não se adaptar, se ele não conseguir ficar lá, eu vou buscar ele de volta. Até porque ele está em uma fase de querer muito ficar comigo, muito mesmo. Então, tipo, eu já falei para as tias lá que se acontecer alguma coisa, ele fica chorando demais. Que ele não pode chorar muito. Por conta que ele fica sem ar. Então, se acontecer de acontecer esse negócio, para elas mandar mensagem que eu vou buscar ele. Não é, os cílios. Eu pensei que era maquiagem. Então, é isso, minha gente. Fica aí com o vídeo. Eu levando ele para a creche. Hoje as crianças, os meus grandão, não vão para a escola. Que precisa ir do postinho, ver se tem vacina, pesar e fazer alguma coisa a mais. Que eu esqueci. Mas é isso, vamos lá. Para a rotina de hoje. Gente, isso aqui, ó. Meu cabelo pequenininho aqui, ó. Ansiedade. Meu cabelo tora tudo. Olha, parece dois de frio. Aí, acontece de cair meu cabelo. Ele tá bem grandão. Então, é isso, minha gente. Vamos lá ver o que vai dar esse vídeo hoje. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu esqueci de falar aqui. É, eu sei que tá muito novinho dele para a creche. Só que, tipo, assim. Em casa, são eu e as crianças. Então, tipo, é... Carrega muito eles. Tipo, é... Sofia tem 10 anos. Rafael tem 9. E Miguel tem 8. Então, tipo, se eu sentar na mesa para trabalhar. Eles têm que me ajudar. E, tipo, às vezes eles deixam de brincar para poder ajudar. E, tipo, isso tá... Vamos supor que estragando a infância deles. Tipo, eles ficam muito dentro de casa. Eles não poder brincar. Eles têm muita responsabilidade. Olha aí, filho, ele. Então... Às vezes... Muitas vezes eu tenho que parar do que eu tô fazendo para poder trocar, dar banho. E é muita coisa para mim, sabe? É... Tô muito subcarregada. Então, com ele lá na creche, eu sei que ele vai ser bem cuidado. É... A creche que eu coloquei ele é uma das melhores daqui do meu bairro. Então, tipo, eu vou estar toda hora falando com a tia. Então, é uma coisa, assim, de confiança mesmo, sabe? E é isso, minha gente. Já são 6 horas. 6h23 da manhã. Vou começar a cuidar aqui. E é isso. Não precisa levar leite. Não precisa levar mamadeira. Vou mostrar para vocês aqui o que eu levei... O que eu coloquei dentro da bolsa que eles pediram. Que foi fralda e duas mudas. Acho que eu coloquei três roupinhas. Que às vezes ele pode comer, né? E sujar tudo. Então, eu coloquei três roupinhas. E vou mostrar tudo para vocês aqui, tá bom? Olha, minha gente. Eu coloquei uma blusinha bem folgada, que ele gosta. Um body. Uma outra camiseta. E as fraldas. Uma outra camiseta. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. É tão difícil, hein, essa fase Você tava dormindo na hora que eu deixei? Então, quando a tia pegou ele, ele acordou, tipo, meio, meio, tipo, onde eu tô? Aí, pronto, aí eu abri a boca e chorava, aí eu não tava chorando É, porque eu ia deixar ele lá, porque eu, principalmente eu, sou muito apegada com o Levin Aí eu abri a boca e chorava, mas é isso, 11 horas eu vou buscar ele Porque como ele tá em fase de adaptação Opa Como ele tá em fase de adaptação, então tem que ser, tipo assim, sabe? Pega de, leva de 7, pega de 11 até ele acostumar Quando ele acostumar, pega de 5 Então é isso, aí também eu vou deixar meu café, tô fazendo um shift Então é isso, minha gente Oi, minha gente Levi já veio pra casa É, ligaram pra mim Lendo que Levi tava com piolho Eu acho, provavelmente, ele tenha pegado a irmã dele, que a gente tá fazendo tratamento Então, pode ter sido isso, eu não vi Aí pediram pra mim pegar ele E quando eu cheguei lá, ele não tinha comida e nem tinha dormido, né? Porque ele não quis dormir nem comer Resumindo, isso é totalmente normal por conta de adaptação Porque quando eu levei, ele tava dormindo Então quando ele acordou, eu não tava lá, nem eu nem os irmãos dele Então Isso pode ter acontecido Então é isso, minha gente O vlog vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vlog Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e notificação E se ele for voltar pra creche, eu volto aqui pra conversar com vocês, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo